Tempos confusos. Muitos homens querem casar, mas não querem ser maridos. Muitas mulheres que querem um marido, mas não aceitam ser esposas. Os dois pactuam formalmente, desejam dividir contas e responsabilidades, mas não desejam ser família. Querem filhos, porém, não estão dispostos a serem pais. Vivem na frente do espelho, mas não se enxergam. O corpo usa roupa fina, seda e rindo, mas a alma veste os farrapos da ausência de virtude. Portanto, não adiantam as posses se o tesouro não está aqui dentro. Pense nisso.